Agora, falta de consideração para as que faz para mostrar, olha, eu sou togado aqui, você vai me receber e fazer o que eu quero, senão minha caneta está aqui. Olha, essas questões aí levam a conflitos entre os poderes. Daqui a pouco vão falar que eu estou atacando o Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é um ataque. Isso aqui, me permitem, é uma covardia. Uma covardia. O que faz isso aqui? 48 horas para se manifestar sobre acusações de incitação à violência. É uma coletânea de frases, etc, etc, que eu tenho que me explicar. A assessoria vai explicar isso aí. Realmente, o cidadão aqui está com cara de brabo, hein? Vamos lá, vamos ver onde vai chegar isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.